O chicletão voltou Vem bandido Existe sim Como já dizia o grande poeta, músico e médico Marcelo Reis Chicleteiro puro sangue Chicleteiros verdadeiros E vamos fazer dessa noite Uma noite de pura alegria Pra todos nós Mas antes Queria apresentar oficialmente aqui na Bahia, na nossa terra Esse garoto Que um dia sonhava E hoje prova Que com trabalho e persistência Todo sonho é possível O mundo conspirou Os chicleteiros pediram E agora Começamos uma nova história Agora ele já pode contar pra gente alguns sofrimentos que ele passou E ele também pode dizer que esses sofrimentos Deu régua e compasso Pra que ele estivesse aqui hoje Para o aplauso de vocês Quero apresentar esse garoto do bem E esse cicleteiro do sangue Organicamente vivo Com essa paixão no coração Nosso querido Rio Pode deixar as lágrimas cair Porque ela representa a forma que o mundo conspirou Para que você estivesse aqui Nada mais justo foi o pedido dos chicleteiros Que hoje vão levantar faces e aplausos Eu achei Eu achei que seria mais fácil Caramba Eu achei que seria bem mais fácil Mas já está sendo muito difícil agora No momento Eu estou muito feliz Me falta palavras Eu Agradecer a Deus Porque Eu quero deixar a mão ver Nesse Nesse projeto A minha maior felicidade Se resume em duas coisas Estar no grupo Chiclete com Banana E estar Fazendo parte da nação chicleteira Sempre fui chicleteiro de coração E hoje eu faço parte Esse espaço Esse espaço que hoje Eu estou assumindo Qualquer um de vocês Poderia estar assumindo Porque eu estava aí Onde vocês estão E Deus Ele tem um projeto Na vida de cada um de nós Acho que todos nós Já passamos por aquela Aquele momento Em que a gente faz os planos Mas a gente sabe Que a resposta certa Vem do coração de Deus E eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Eu queria que fosse Todos os dias De carnaval aqui A gente tocou Praticamente Em todo o estado do Brasil Mas o momento Que a gente mais esperava Era esse aqui Muito feliz Chiclete Chiclete Boa sorte, tio É só isso O resto é com você O resto é com você O meu amor é uma cigana linda E a maluama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Vamos, Alex Venha, chicleteiros Joga a mão pra cima que o chiclete tá na hora O chicleteiro O chicleteiro O chicleteiro O chicleteiro O chicleteiro Libera, 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 libera Ela menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo Joga pra cima que o chiclete tá na hora É uma menina que mexe comigo Aguenta aí que louco Pra cima, pra cima, é bem O chicleteiro O chicleteiro O chicleteiro O chicleteiro O chicleteiro É com ela que eu vou É com ela que eu vou É com ela que eu vou O chicleteiro O papá Vamos lá, bebê, metal, pai Você nota dez, irmão Vem, amém Pra chicleteiro O chão de chicleteiro Sete dias É papá Libera, 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 libera Agora cante É com ela que eu vou Mação de chicleteira Bicho papá Vamos embora, pai É O chicleteiro Levanta a mão, levanta a mão O chicleteiro Tchau, tchau.